Como farmar muito metal muito fácil, cara! Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a como farmar realmente muito metal aqui, velho, no Power World. E, basicamente, de que jeito, né, você vai conseguir farmar de uma maneira mais fácil com uma outra base. Você cria, né, outra base. Pra quem não sabe, no level 10 aqui, você libera uma segunda base, você pode criar outra base, cara. Você pode ter duas a três bases, né, no máximo acho que é três, se não me engano. Mas olha só, ó, bases que podem ser construídas, duas. Eu vou pegar minha terceira já já e, velho, você vai usar a sua segunda base pra farmar essa quantidade insana de metal, assim, cara. Eu tô falando de uma quantidade realmente quebrada, assim, em torno de mil metais, velho. E, na maneira fácil, você vai ter que ir no deserto. Como que você vai enxergar no deserto, cara? No deserto, as coordenadas, né, ó, você spawna mais ou menos as coordenadas aqui, né, basicão, as iniciais, né. Mas o deserto é aqui, ó, no spawn do Anubis, né, o desertinho aqui, basicão. E aqui você pega esse bicho aqui, o Digtoos, Digtoos. Você tem que domar ele, vamos dar o ataque aqui, vamos domar ele pra vocês verem. Beleza, já levou um daninho, agora eu só... Ah, velho, não, 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 não mata ele, não! Eu vou atrás do outro. Ó, tem outro aqui. Porra, bora pegar aquele ali. Caraca, velho, nem precisei fazer o corte. Ah, aqui, ó. Tem que recorrer de seu bicho, né, cara? Não pode vacilar que nem eu, velho. Mas bora pegar ele aqui, ó. Beleza. Ó, ele tá pegando fogo. Vamos pegar ele aqui e domar rapidão, galera. Eu tô sem paciência, então eu vou alcançar aqui já. Daí vamos pegar o Digtoos. O Digtoos, ele é o melhor minerador do jogo, pra quem não sabe, ele pega muito mais que o personagem, cara. É metal, né. Ele pega muito mais metal ou qualquer outra pedra que o personagem. Beleza. Agora que você tem o Digtoos, vamos achar um lugar pra fazer a nossa segunda base, né? Eu já tenho um lugar topzera, que é aqui, galera. Ó, tá vendo esse spotzinho aqui? Olha, veja bem, tem o Penking aqui, tem o Chilet. Nesse spotzinho tem um super lugar, muito top pra fazer a base. Eu vou vir aqui, pra vocês verem. E é isso. Olha só. Eu vou teleportar ali no teleporte da igreja, né, que é o teleporte do mapa em si. E esse também é um dos spots que vocês podem fazer uma base. Aqui, ó. Vamos chegar. Vou coletar aqui, nunca é demais. Aqui, ó. Olha só quanta pedra de ferro, cara, que tem aqui. Tá vendo? Você pode fazer uma base de mim aqui no meio, cara. Não é muito recomendado, porque não é um lugar de base em si, né? Mas, cara, por que não? Tem pedra pra caramba, né? Aqui tem 5, 6 pedras de ferro, mais ou menos. Tem mais, até acho que 7. E, cara, aqui é top fazer uma base. Velho, aqui é muito bom mesmo. É... Você consegue fazer a base aqui, né? Joga os bichinhos e eles vão minerar. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu. O jeito que eu deixei, né, pra minerar. Recomendo vocês darem uma olhada. E, claro, assim, dá pra fazer totalmente diferente e tal. Mas vamos lá. Aqui. Viagem rápida. Eu fiz desse esquema, olha só. Os bichão aqui. Só vou ter que desbugar ele aqui de volta. Calma aí. Aqui, ó. Tira aqui e coloca, porque eles bugaram ali em cima, né? Aí, beleza. Olha só. Aqui é um spot que tem muito metal. Mostrando o mapa aqui pra vocês, né? Aqui. Aqui tem muito metal espalhado. E, cara, eles ficam renascendo. O metal fica renascendo. E os bichos ficam coletando. Aqui tem 4, 5, sei lá. E eles ficam... Aí, ó. Ficam coletando. E pra ajudar, né? Eu peguei os melhores coletores, né? O bizarrão nível 3 e coleta. Macaco nível 3 e coleta. Abelha pra produzir comida aqui. A ovelha é só um bônus, sei lá. E, cara, aqui eles coletam muito metal. Pra vocês verem, né? Tô conseguindo minha base de metal aqui só. Tudo de metal. E, cara, realmente é muito bom. Aliás, eu vou até colocar o bichão que a gente pegou agora lá. Pra produzir mais metal, velho. Aqui, ó. Valeu. 3, 4, né? Pegador de metal. Digtoes. Melhor farmador de metal que existe, cara. E eles ficam trabalhando sem parar, cara. Ah, eu recomendo vocês não colocarem a pedreira, né? Porque eles vão focar na pedreira. Sendo coisa ali. E eles, como vocês podem ver, necessitam de muita comida, galera. Fome intensa. Pra resolver isso, cara. Velho. Precisamos de muito coletor e muita comida aqui, né? Produzindo automaticamente. Aliás, eu vou ter que fazer até uma plantação. Mas, galera. Então, essa foi a dica de hoje, né? Como farmar muito metal, aqui, cara, eles vão pegar e vão farmar. E, velho, eles vão trazer pro baú. Eu pego do baú e coloco aqui só rapidão, cara. E eles vão farmar. Velho, é infinito. É infinito. Metal é infinito rápido, sabe? É top demais. Então, galera. É isso, hein? Essa foi a dica de hoje. E aí, olha aí. E aí, olha aí